Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Flagrante inusitado de tráfico de drogas em Rondonópolis. 16 quilos de maconha foram encontrados dentro de uma loja de artesanato que funciona atrás da delegacia. Após receber uma denúncia de que em um ateliê de artesanato aos fundos da delegacia havia comercialização de drogas, a polícia civil começou um trabalho de investigação, onde foi encontrado mais de 16 quilos de maconha na casa do casal José Nilton de Góes e Adelina Sanque de Oliveira, os dois artesãos. Nilton afirmou para os policiais que a droga foi deixada por um funcionário de uma transportadora. Gessiel Rodrigues, que está foragido, deixou em seu veículo a quantia de 2.400 reais. Foi constatado um processo por homicídio em presidente Epitácio em São Paulo contra o Gessiel. Ele é um motorista de uma empresa de ônibus que faz essa linha de Mato Grosso do Sul até Mato Grosso e mora em Campo Grande. Esse indivíduo agora passa a ser procurado, a gente deve estar representando pela prisão temporária ou preventiva dele nas próximas horas. E o casal está sendo autuado por tráfico de entorpecentes e também por associação ao tráfico, já que eles estavam aí nessa residência com todo esse entorpecente e já possivelmente seria distribuído na cidade de Rondonópolis.